e fala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal você acabou de assistir um vídeo onde eu falo a respeito do eterno evolution e a gente fez uma parceria com a aptoide uma loja de aplicativo que já foi parceira aqui no canal então vou mostrar para você como que você faz o procedimento tanto baixar a versão do aptoide o ato com isso né que a tua olha que a sua carteira virtual para você receber os bônus que você vai receber a parte das compras se você fizer e todo procedimento beleza então vem comigo aqui olha só primeira coisa que você vai fazer você vai entrar no teu navegador pode ser qualquer um navegador você vai colocar esse link aqui beleza esse link pessoal é o link que tá na descrição do vídeo aqui na parte de baixo em esse link aqui então você acessando esse link aí tá entre um facebook não sei porquê tá é o link link direto do eterno evolution para você fazer o download do eterno evolution já a versão do aptoide tá via aptoide então você vem aqui ó você pode fazer o download aqui você vai clicar e fazer download vai fazer o download para o seu smartphone ou caso você esteja utilizando no pc né um emulador eu recomendo que você utilize eu tô usando ld player você pode usar o emulador que você achar melhor pode ser qualquer outro tá faz o download aqui do aplicativo do aptoide tá vale lembrar pessoal o aptoide é uma loja de aplicativos tá oficial a é uma loja de excelente qualidade já foi parceira do canal tá voltando a ser agora novamente e você pode baixar a versão do eterno evolution também então você vai baixar a versão do aptoide vai instalar depois que estiver instalado ele vai estar aqui ó para você tá bom então ele vai estar instalado no seu celular você vai entrar aqui vai fazer o seu login seu cadastro normalmente aí então vai ter a tua conta vinculada né a minha já tá aqui dentro sabido belezinha e aí o que que você vai fazer você pode procurar o jogo aqui dentro a se vem aqui ó eterno evolution eterno e o luxo ou você pode utilizar aquele próprio link que já tá na descrição pessoal aqui ó você vai perceber perceber o seguinte ó tem algumas coisas que são bem legais ó você pode procurar aqui ó de confiança significa que o aplicativo é um aplicativo seguro tá e a picoins você faz a marcação aqui você vai ver que o eterno evolution é um aplicativo de confiança tá então é seguro você baixar esse aplicativo aqui tá e ele tem ele tem a parceria com a picoins tá então você quando você compra a através da loja do jogo você vai receber essa bonificação na de eu tenho a picoins que a moeda que você vai poder utilizar para novas contas beleza então você vai clicar aqui vai fazer o download do jogo ou vai fazer a atualização do jogo se você já tiver no seu celular como eu já tenho o jogo instalado aqui belezinha aí ele vai aparecer aqui abrir porque eu já fiz a instalação e já fiz a atualização se a se você baixou a versão do jogo pelo pela Play Store aí vai vai aparecer um botão atualizar se você não fez download nenhuma versão ele só vai pedir para você fazer o download você vai fazer o download vai fazer a instalação do seu jogo e tudo bem outro ponto que você tem que fazer aqui ó tá vendo que você pode ter até 20% de bônus aqui ó aqui do meu lado até 20% de bônus você pode ter nas compras que você realizar o que que esse bônus pessoal gastei sem vou receber 20 para gastar de novo tá agora tem um bônus extra que eu vou passar para você aqui você pode ter até 20 para ter um bônus extra é eu vou passar para você daqui a pouquinho então fez o download do jogo fez o download da pitóide você vai ter que fazer mais um download aqui esse download você vai fazer aqui ó é o ap pões a pões o que que é o ap pões pessoal ap pões é a wallet é a carteira virtual onde você recebe os créditos tá porque o jogo a você tem que entender as coisas mecânicas a aptoide é uma loja de aplicativos beleza beleza essa loja de aplicativos você compra o jogo e esse jogo que você comprou a ou cash que você fez ele vai ser direcionada para o dono do game no caso a o do eterno evolution agora os créditos que você recebe você não recebe aqui você recebe na a sua carteira virtual essa carteira é a aqui ó tá vendo a carteira virtual é a pões o álice então é nessa carteira que você vai receber os créditos e você das compras que você realizar aí você vai fazer o download também da pões o álice vai fazer a instalação dela e eu vou abrir ela aqui para você então essa aqui é o álice você vai instalar ela você vê que já tem um crédito aqui de 50 centavos e se você lembra é perguntar do que que é esse crédito eu vou colocar um link lá na descrição na época que eu jogava infinitimetric raid eu fiz uma compra lá e ficou os 50 centavos aqui então e 50 centavos é de uma compra que eu fiz de cinco reais aí eu ganhei 10 por cento de cashback então eu recebi isso aqui aí na hora que você tiver aqui dentro que tiver configurado todo o processo da sua ordem aqui não é nada complicado não é nada difícil você faz o preenchimento faz o cadastro padrão que você faria normalmente você vai vir aqui nesse nessa opção recompensas aí aqui recompensas você vai clicar vai ter essa opção aqui ó códigos promocionais aí você vai clicar aqui em códigos promocionais você vai colocar esse código aqui ó menos sabido 5 esse código vai também tá na descrição do vídeo então você vai colocar esse código menos sabido 5 e aí pessoal você simplesmente vai ter mais 5 por cento de cashback nas suas compras então você comprando o desconto que você vai ter pela apitoide nas suas compras de cashback você vai ganhar 5 por cento a mais tá então no momento que você faz o cadastro você vai ter 10 por cento então tudo que você comprar 10 por cento você recebe de volta com meu código você vai receber 15 por cento aí isso pode chegar até 25 por cento já pensou cara você gasta 100 você vai poder ter 25 de volta para poder utilizar no próprio jogo vale muito muito a pena eu vou mostrar para você então aqui ó você tem que tá com esse código Eterna Evolution recebam um bônus de cinco por cento em todas as suas compras qualquer compra que você fizer você vai ter 10 por cento de de cashback pelo apitoide cinco por cento em parceria com o Neno Sabido beleza aí eu vou entrar no jogo agora ele fez todo o processo fez tudo certinho e o que que vai acontecer você vai entrar no jogo eu vou clicar agora para poder entrar no Eterna Evolution e mostrar para vocês como que é o processo de pagamento tá então vamos vamos entrar aqui rapidinho vou fazer o login tá tá fazendo login na minha conta né já entrou aqui Jefferson Almeida sou eu né E aí eu vou mostrar para você ó tô no servidor servidor global 8 a E aí pessoal dentro da conta você vai ter a oportunidade de fazer as suas compras e você vai ter até 10 por cento com o meu código até 15 por cento por enquanto pode poder chegar até 25 por cento então vamos imaginar que você vai comprar um pacote aqui pacote final de semana esse pacote aqui ó final de semana ele tá 24 e 99 dólares isso aqui dá aproximadamente cento e cento e vinte e cinco reais eu acho tá porque na cotação tá cinco ó 24 99 acho que é isso né acho que a cotação dá um pouquinho mais eu não sei tá vamos clicar aqui ó 24 99 tá E aí ó você vai ver que ó ele é exatamente aquilo que eu eu falei para vocês a mais ou menos a cotação tá cinco por um do dólar né então dá cento e vinte e seis reais e 37 centavos em BR tá e quando você quando você fizer essa compra você vai receber ó é trinta e um reais e cinquenta e nove centavos de volta tá nem cashback para você poder usar dentro do jogo você pode pagar através do cartão de crédito você pode pagar através do código da Google Play se você cadastrou o código da Google Play no seu celular e tiver créditos lá você pode pagar você pode pagar através do PayPal você pode pedir para alguém pagar você clica aqui e você manda comprar manda o link para alguém alguém com o cartão de crédito pode pagar para você ou você pode é é é é challenge reward eu não sei se é é isso aqui é se você tiver algum crédito da pincões quando você tiver os créditos vai poder pagar por aqui que já vai aparecer direto para você tá como eu tenho só 50 centavos lá no infelizmente não dá mas essas são os mecanismos que você vai ter vale lembrar ó e você só vai ganhar os bônus de compra se você usar o cartão de crédito Google Play PayPal e pedir para alguém pagar quando você usa a solicitação de crédito você não vai ganhar crédito em cima de crédito beleza então procedimento é esse pessoal é eu espero que você esteja entendido o processo se você tiver dúvida coloca no comentário pode me chamar nas redes redes sociais que estão aí embaixo também eu vou te dar a orientação para que você possa fazer as suas compras também beleza então código menos sabido 5 você vai ter 5 por cento de cashback somado aos 10 por cento padrão você já tem quinze por cento então se você fizer uma compra de cem reais você vai ter quinze reais de volta tá então aqui ó tá dando até um pouco mais ó tá dando trinta e um dia um dia em crédito os noticões então tá valendo muito muito a pena né você caixar através desse código beleza então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like escreve no canal ativa notificação e coloca tua dúvida no comentário belezinha eu vou junto fica com deus até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau